Tinha pedras no meu caminho, eu logo levantei um castelo Cartão dos bandidos, assim se formou o império, estratégia de Sun Tzu, derrubando um por um Aqui em Campos City você vira só mais um 2021, isso aqui virou um caos, pesadelo é real E a morte se tornou normal, 400 mil pessoas mortas pela gripezinha Que o presidente fez piada em plena pandemia, nego atendimento necessário pro seu povo Os seus eleitor tá rindo, por isso apelido buzo, palhaço Só que sem graça, no meio da pandemia eu faço cair sua máscara Negou milhões de doses de vacina pro seu povo, agora você vê o número de mortos Divisões do futuro e problemas do passado, junto com os bandido eu tô sempre preparado Cartel é minha vida, não pode ficar parado, minha alma suicida esses versos sanguinários Eu bolei com a vida, ela não mostrou sentido, pra quem cê vê essas linhas se tu nem dá ouvido Eu tô atrás do pod, tão larga de bochicho, no talento dos bandido eu sempre acredito Juntei os piores e formei o cartel, só maluco rimador, caloteiro de motel Sem tempo pra disputa eu vou cansar o céu, não ouço suas músicas, não tenho selo do cartel Toda essa violência empurrada pela goela, escorreu pelo bueiro, toda minha sanidade Fornecia entorpecente nas esquinas da viela, visando a vida toda, acabou sem liberdade Enquanto os heróis sem capa, garante alimento em casa, apesar da vida dura Avançou a cada etapa, adora a realidade, o preconceito racial Descaso do estado, enche a fila do hospital Menor de 15 anos, já segura um parafal, bota rádio na cintura e vira capa de jornal Segurando a pistola, faz descolta da endola, hoje é traficante, mas sonhava em jogar bola Problema estruturado, ninguém liga no final, toda essa covardia já virou convencional O estado sai lucrando com a chacina fornecida, e a mídia como sempre passa pano pras polícia A mala cheia de área em Copacabana, o mesmo valor gasto da merenda das crianças 200 gramas de ouro no pescoço, pago no débito com o dinheiro do povo Veja a menosada brincando na reciclagem, daqui a alguns anos tá em cima da laje Um quilo de chumbo na sua mão, infelizmente ver os amigos no tráfico é a nossa realidade 15 anos, 5 homicídios, 3 passagens, 20 pino Uma viagem sem destino, se demole eu doutrino Dinheiro sujo e mulheres dando seu caminho Problema com os cana e vários bicos, falsos sorrisos me sufoca Imagino um vagabundo na minha porta Passo por atividade, poca a poca, ganha, ganha e toca, toca Vale então independente na hora da troca Quando o bonde passa, sei que incomoda Ficam puto porque tentam e não me tocam Fala muito a lente torta, a lente torta Na esquina da minha casa, os mano ventem droga Quatro da matina, o galo canta O menor tá na pista vigiando se vem cana Vê se não pangua, vá não encana E o filho tá sem leite e vai ter que levantar grana Vê se não pangua, vá não encana O medo some, ouvindo as crianças chorar que tá com fome Eu já falei que de nada vale a vida Na verdade vale muito, então não vou morrer falida É só pensar o quão inconsequente Quem não me vê lá na frente fazendo cash com a mente É, sou milionária, mexe a eterna aluna Meus conteúdos valem mais que sua fortuna Nem vem falar da minha conduta Se a Lena fala, fica quieto e escuta Lena